Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 16 de março, você também foi escolhido. Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mateus, capítulo 16, versículos 15 e 16. Jesus, o enviado do Pai, envia os discípulos sem limites por todo o mundo e para todos, pois Deus não faz acepção de pessoas. Ainda bem que Deus vai além dos nossos conceitos humanos, pois sua misericórdia divina é capaz de abraçar todas as criaturas. E para Deus, nada é impossível. Ele alcançou Saulo, o perseguidor dos cristãos, tornando-o apóstolo dos gentios, como ele mesmo nos recorda na Sagrada Escritura. O Senhor disse a Ananias, Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Atos 9, 15. Ele me alcançou quando não o conhecia e quer lhe alcançar agora, no lugar em que você se encontra, com tudo que você traz no seu coração e na sua história de vida. Não resista. Saiba que, assim como ele curou Paulo, porque tinha um propósito para a sua vida, ele quer colocá-lo em pé e curar a sua alma, porque também tem um propósito para você. Ele lhe diz, Ide por todo o mundo, a todos, anunciai o Evangelho. Basta você dizer agora, Eis-me aqui, Senhor, e deixe que ele conduza a sua vida como conduziu a vida de São Paulo. Você só precisa dar o sim e Deus fará o resto. Oremos. Senhor, desperta-me para o Evangelho. Retira de mim todo medo, comodismo e insegurança. Cura meu coração para que eu seja um instrumento eficaz em Tuas mãos. Leva-me aonde Tu queres, ó Senhor. E você pode falar, pensar, mas eu não tenho conhecimento, eu não sei falar. Como que eu vou levar o Evangelho de Cristo a todas as criaturas? Com a tua vida. São Francisco dizia, evangelize, se preciso, use palavras. É a nossa vida. É a nossa vida. Esta vida curada, esta vida transformada pelo amor de Deus, que vai evangelizar as pessoas por onde passarmos. Permita-se ser curada por Deus. Não tenha medo. O Senhor, Ele nos capacita, porque é Ele o autor de toda a obra que nós realizamos. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.